Então, eu estava na minha casa lá, os caras me chamaram para vir jogar no time do Strabu. Estou vindo aí depois de chegar da Líbia lá também, participando da guerra lá com o homem-bomba. Foi muito bem sucedido, me dispensaram porque não servia para o homem-bomba, então vou tentar jogar futebol agora. Ótimo! E aí pessoal, vai começar o campeonato aí. Eu estava no Milan, mas fui lá na Itália me buscar para poder jogar no Tabajara. E estamos aí para fazer gol, para poder destruir, 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 destruir e banhar-bola. A minha estratégia é visão de gol. Foram me contratar por isso. Minha visão de jogo é diferenciada de todos os outros jogadores. Não tem nenhum que possa fazer as jogadas que eu faço. Volta de mim, Tabajara. É o Thiago. Estamos aí. E aí meninada, é uma alegria receber os meninos aqui em casa, depois de uma meditação gostosa aqui. Eu queria falar para vocês que eu sou o Caivar Pereira da Silva, mais conhecido como Caio Silva. Vamos relembrar agora dos vários tempos e bater uma bola com a meninada aí. Estou com muita esperança, hein? Bote em mim e nós vamos chegar lá. Olá. Na verdade eu fui pego de surpresa aqui e não sei nem o que dizer. Por isso eu vou deixar que os meus olhos falem por mim. Bote em mim, meu nome é Thiago. Eu jogo no PFC e posso ter certeza que a gente vai fazer muito bonito esse cenário. E aí, pessoal. Meu nome é Sidney, Hugo Ney. Estamos aí, mais uma vez, numa competição importante ali no Internacional. Jogando pelo Pereva Futebol Clube, com muito orgulho, né? E é o seu caque desse time junto com meus companheiros e dá aquele show de bola. Bote em mim, vocês sabem que vocês não vão se arrepender. Valeu, pessoal! Bom, pessoal. Meu nome é Diego Campos. Sou atacante do time Curio A.I. Vim fazer muitos gols. Os agrílicos que aguardam. Que eu tô aí com muita fome de bola. Bote em mim. Olá, pessoal. Eu sou o Lucas Cabral. Jogo no Tabajara Futebol Clube aí. Tô buscando dar belos passes no jogo. De ser artilheiro. Fiz uma pré-temporada na Bahia jogando futebol do Copo. E vai dar tudo certo aí. Bote em mim que eu vou ganhar de troféu em Paraíba. o resultado da Bahia jogando futebol. Vim trabalhar de bobo em paraíba. A visão de jogo é diferenciada de boa o futebol do Copo. O futebol do Copo. O que não está guardado? O futebol está guardado. O trabouco tá aqui. Vim話 no bol! Obrigado.